Piada sobre louco, do humorista Tiago Dias. No hospício, um doido sentado com uma vara de pescar dentro de um balde d'água, o médico passou e disse, você tá pescando o que? Ele disse, tô pescando o otário, doutor. Aí o médico disse, já pegou algum? Ele disse, o senhor é o quinto. No hospício, um doido pulou dentro da piscina pra se matar, o outro doido chegou lá, pegou, salvou ele. Quando foi no outro dia, o médico disse, amigo, tem uma notícia pra você. Então, a notícia boa é uma notícia ruim. A boa é que devido ao seu ato heróico de salvar o seu amigo, nós vimos que você está apto para voltar à sociedade. E a notícia ruim é que o seu amigo, ele realmente queria se matar. A gente encontrou ele dentro do quarto dele, enforcado com a gravata. Aí o doido olhou e disse, não, doutor, ele não tentou se matar, não. Ali fui eu que pendurei ele lá pra ele secar. Dois doidos tomando banho no hospício, Um olha pro outro e diz, eu dou sem conta se você subir no chuveiro pela água. Aí o outro olhou e disse, tu pensas que eu sou doido? Quando eu estiver subindo, tu pega e desliga-me, dando no chão. Dois doidos estavam viajando de trem, aí um olha pra janela e comenta, nossa, como as árvores andam depressa. Aí o outro olhou e disse, da próxima vez a gente vende árvore. O humorista Tiago Dias. O marido chegou pro psiquiatra e disse, doutor, minha mulher tá ficando doida. Ela vive conversando com o abajur. Aí o médico olhou e disse, mas você viu ela conversando com o abajur? Aí o marido pegou e disse, não, ele me disse. Mas ele pediu pra guardar o segredo, né? A mulher chega pro psiquiatra e disse, doutor, meu marido tá ficando doido. Lá em casa é uma confusão danada. Ele tá criando mais de quarenta cachorras, é um mau cheiro insuportável. E aquela janela fechada, aí o doutor diz, e por que você não abre a janela? A mulher diz, doutor, você é doida. Se eu abrir a janela, os meus trezentos e vinte e cinco pombos vão tudo voar pro meio da rua. No hospício, na aula de pintura, pra desopilar a mente dos doidos, um doido pegou e desenhou na parede uma porta bem grande. O doutor chegou e disse, olha que coisa interessante, ele fez uma porta. Ele disse, doutor, preste atenção. Ei, galera, bora fugir, olha a porta aqui, essa porta aqui pra gente fugir. Os doidos vinham correndo com tudo. Se esborrachava na parede, se estabacava no chão. Aí o doutor pegou e disse, rapaz, esse caba deve tá muito bom. Olha como ele é inteligente, esse caba é muito inteligente. Aí o doido olhou pro médico e disse, olha doutor, esses cabas são muito burros. Ele não sabe nem que eu tomo a chave. O hospício tava super lotado, o médico querendo dar liberação pra alguns doidos, né? Pegou, botou os doidos numa piscina pra pular de um trampolim de quinze metros de altura. Com a piscina vazia. O primeiro doido veio, se esborrachou no chão. O humorista Diago Dias. Aí lá vinha a Frânio, a Frânio doido do juiz, doido de bater pedra. Chegou assim na beira do trampolim, olhou pra trás, aí disse, opa, voltou. Quando ele voltou, o médico disse, olha aí, esse aí tá bom, esse aí não vai se jogar não. Disse, amigo, por que você não pulou, a Frânio? Aí ele disse, doutor, não conto pra ninguém não. Uma ré porque eu não sei nadar não, viu? Nossa amiga Frânio foi internado no hospital João Machado. Tava ele lá passando pela recepção, de repente o telefone tocou. Quando o telefone tocou, ele atendeu, o cabelo disse, alô, é do hospício? Ele disse, é não, aqui nem telefone tem. Humorista Diago Dias. A Frânio tava no hospital João Machado de manhã logo cedo, dando uma voltazinha, com uma escova de dente amarrada numa coleira. Quando ele ia passando, o médico disse, eita, tá dando uma voltinha com o cachorro, hein? Ele disse, tô não, não tá vendo que é uma escova de dente, não? O médico saiu decepcionado, quando o médico saiu, ele olhou assim pra escova, aí disse, ô bicho, enganamos mais um, hein, Totó? Os dois se reuniram e resolveram fugir do hospício. Quando foi numa quinta-feira, eles foram lá, pularam o muro pra fazer um teste, pularam de ida e de volta, de ida e de volta, deu certo. Quando foi na sexta-feira, caiu um toró de chuva, passou o dia churrando na sexta-feira. Quando foi no sábado, eles pegaram a Frânio, que era o mais inteligente, aí disseram, a Frânio, vá lá dar uma olhadinha, se dá pra gente fugir hoje, vá lá olhar como é que tá, se dá pra gente fugir. A Frânio foi lá, demorou, 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 daqui a pouco voltou a Frânio. Aí disse, galera, a gente vai ter que adiar essa fuga, porque o muro caiu e não vai dar pra gente fugir hoje. Humorista Tiago Dias. Outro plano de fuga, só que dessa vez era pra pular o portão. Quando chegou na hora H, um doido olhou assim e disse, viz, galera, não vai dar pra gente fugir hoje, não. Aí o outro disse, por quê? Ele disse, não, porque esqueceram o portão aberto. Nossa amiga Frânio, mais uma vez, estava no João Machado, estava ele lá, escrevendo uma carta. Escrevendo uma carta, escrevendo, escrevendo, daqui a pouco o médico chegou, aí disse, ô rapaz, tá escrevendo uma carta, né? Tá escrevendo uma carta pra quem? Ele disse, tô escrevendo uma carta pra mim mesmo, né doutor? Ninguém manda carta pra mim, tô escrevendo pra mim mesmo. Aí o médico disse, e o que é que tá escrito aí? Ele disse, eu não sei, porque eu não recebi ainda. Uma semana depois, a Frânio estava lá no isolamento, no João Machado, chegou uma carta pra ele. Ele pegou a carta e foi mostrar pros amigos dele, os amigos tudo curiosos, querendo saber quem era que tinha mandado essa carta. Quando ele abriu a carta, uma folha de papel em branco. Os amigos olharam assim pra ele, ele disse, você quer de meu irmão? Aí um doido disse, como é que tu sabe que essa carta é teu irmão? Ele disse, não é porque a gente não tá se falando, não. Humorista Tiago Dias. Um certo dia, um louco, estava muito aperreado, estava em um momento de crise, ele subiu no terceiro andar do hospício, e de lá se jogou, pá, no chão. Daqui a pouco juntou a multidão, aí o rapaz viu que ele tava vivo, aí disse, amigo, o que foi que aconteceu? Ele olhou assim e disse, rapaz, eu não sei não, eu cheguei agora. Certo dia, um homem andando pela cidade de Natal, mais precisamente na Ribeira. Chegou pra um doido e disse, amigo, onde é que fica a rua 25 de março? O doido olhou assim e disse, 25 de março? De que ano? É, meu amigo, e hoje nós vamos ter as melhores piadas de sogra. E se você tem um grande amor pela sua sogra, manda esse vídeo pra ela, pra ela rir e se divertir, e ficar com medo também, né? Porque nesse vídeo aqui eu vou lhe ensinar como você dá fim na sua sogra, viu? A sogra foi pra casa da sua filha de mala e cuia. Chegou lá, deu de cara com o genro, que perguntou, o que é que a senhora veio fazer aqui? Ela pegou e respondeu, vim ficar aqui até você não aguentar mais, tá bom? Aí ele disse, virgem, você já vai, não vai tomar nenhum cafezinho. Tinha dois amigos conversando, um chega pro outro e diz assim, você sabe qual é a diferença entre a catástrofe e a tragédia? Aí ele diz, não, não sei não. Ele diz, é que a catástrofe é quando a sua mulher vai com a família fazer um cruzeiro pelo Atlântico e o navio afunda. E a tragédia é quando você fica sabendo que o único sobrevivente foi sua sogra. Outro dia eu tava dentro do banco, chegou um rapaz pra fazer um assalto, praticar lá os seus atos criminosos. Assaltou o banco quando ele ia saindo, ele viu um cara na porta e disse, você viu alguma coisa? Ao acabar desse, vi. Aí ele pegou e atirou no cara. Matou na hora. Eu fiquei assim, olhando assustado pra ele, ele olhou pra mim, aí disse assim, e você viu alguma coisa? Eu disse, eu mesmo não vi nada. Agora quem viu foi minha sogra. A sogra, o genro nunca se deram bem, mas um belo dia, ele deu um saco de manga pra ela. Espantado, ela pergunta, você nunca me deu nada, por que você me deu isso? Aí o genro respondeu, é porque eu sempre tive curiosidade de ver como é o cão chupando manga. O cara chegou na delegacia e disse, eu vim da queixa, minha sogra sumiu. Aí o delegado pegou e disse assim, faz quanto tempo que ela sumiu? O cara disse, já tem duas semanas já. O delegado disse, e agora que você veio prestar queixa da sua sogra? O cara disse, rapaz, é porque eu demorei a acreditar, não é que eu tivesse uma sorte dessa tão grande. O cara voltando do inteiro da sua sogra, quando ele passa debaixo de um prédio, cai um tijolo do céu. Brá, quase acerta a cabeça dele. Ele olhou pra cima e gritou, já chegou aí, né desgraçada? E ainda continua com a pontaria ruim. A esposa entrou no escritório do marido com a mãe de lado e disse, querido, é verdade que o seu sócio acabou de morrer? Aí o caba disse, é verdade sim, por quê? Ela disse, você pode botar a mamãe no lugar dele? O caba disse, rapaz, fala com o corveiro lá, que por mim pode botar. Um certo dia a sogra bate na porta do genro de Malicuia. O homem vai atender e fica surpreso com a visita. A sogra está em reação e diz, por que essa surpresa? Minha filha não falou pra você não que eu vinha passar férias aqui com vocês? Aí o caba disse, sim, falou, mas eu pensei que era só ela fazendo um susto pro meu sóluço passar. O homem pega o telefone e liga desesperado, socorro, socorro, minha sogra quer se suicidar, quer se atirar da janela. Aí o homem do outro lado disse, tá senhor, mas o senhor ligou pro número errado, aqui é da carpintaria. Acaba disse, é, eu sei, mas a janela que vocês botaram aqui que não quer abrir. Porque sogra, meu amigo, é igual a onça. Todo mundo quer preservar, mas ninguém quer ter em casa, né? O homem chega pro delegado e conta o drama que ele viveu. Aí ele disse assim, pois é, doutor, minha mulher pediu pra eu ir com minha sogra, né? Fazer as compras. Eu tava caminhando com ela a pé e tal, numa travessa um pouco movimentada, quando apareceu um rapaz. Devia ser drogado, né? Ou ser um vândalo. E começou a bater na minha sogra, sem motivo nenhum. Ele bateu, minha sogra caia no chão, ele continuava chutando, chutando. Aí o delegado disse, o rapaz estava armado. Aí disse, não, doutor. Aí o delegado disse, ele era forte. Ele disse, era até meio maguinho, né? Meio magricela assim. Minha sogra já é idosa. Aí o delegado disse, eu não consigo entender como é que o senhor vê um homem agredindo sua sogra. O senhor pode permanecer de braço cruzado, né? Aí o cara disse, pois é, doutor. Eu até tava com vontade de fazer alguma coisa, mas... Mas o quê? Mas eu achei que duas pessoas batendo na velha ia ser covardia, né? Outro dia um sujeito chegou na minha casa batendo lá, pedindo uma contribuição para o lar dos idosos. Perguntou se eu podia contribuir. Eu disse, claro, peraí que eu vou buscar a minha sogra. Um rapaz comentou com o outro. Rapaz, eu vi um grande desperdício ali. Um apageiro virou com seis sogras dentro e todas morreram. E o rapaz disse, qual foi o desperdício? Aí eu disse, um apageiro dessa cabine no mínimo umas 15. Certo dia, apareceu um gênio para mim e disse, olha, você tem direito a três desejos, mas tudo que você pedir, seu maior inimigo vai receber em dobro. Aí eu respondei, poxa vida, e agora lascou. Meu maior inimigo é minha sogra. Aí eu peguei e disse, eu quero uma BMW turbinada. O gênis pronto, agora sua sogra tem duas. Aí no segundo desejo, eu disse, eu quero um milhão de dólares. Aí o gênio disse, pronto, agora sua sogra tem dois milhões. Aí eu parei assim, fiquei pensando, já sei, eu não posso deixar aquela jararaca da minha sogra se dá bem. E disse, seu gênio, o meu terceiro pedido é que o senhor me dê uma surra que me deixe meio morto. Minha mulher outro dia chegou pra mim e perguntou, amor, você viu onde é que está aquele meu livro de como viver 100 anos? Aí eu respondi, eu joguei e foi fora. Aí minha esposa disse, mas por quê? Eu disse, vai que tua mãe resolve vir nos visitar e ler uma porcaria dessa. O sujeito ia saindo do apartamento todo nervoso, carregando uma pequena mala quando o vizinho olhou e disse, vai viajar. Aí o caba disse, eu não suporto mais minha sogra. Aí o caba disse, francamente, se eu tivesse uma sogra como a sua, eu fazia picadinho dela e jogava num rio. Aí o caba pegou e disse, o que é que você acha que está dentro dessa mala? O homem compareceu ao plantão da polícia dizendo que ia confessar um crime. Com sono, o delegado vai até a sala de interrogatório e pergunta, e o que foi que você fez? Aí o cara disse, eu matei minha sogra. Bom, meu rapaz, você deve estar muito transtornado quando cometeu esse crime. Não se preocupe, não. Vá pra casa, descanse, amanhã a gente resolve isso. Tá tudo bem. Calma, mas doutor, eu enterrei a velha. Ah, meu filho, viu como você é uma alma boa? enterrou a sua sogra, assim já evitou toda aquela burocracia. Aí o caba disse, mas doutor, quando eu estava enterrando ela, ela gritava que ainda estava viva. O caba disse, ô meu filho, você sabe como é que sogra é? Toda sogra é mentirosa e teimosa. O curioso estava na porta do cemitério quando eu vi entrar três caixões e logo atrás um homem bem vestido, ditado, cachecol, com um gesto no pescoço. Curioso como o cara era, chegou e perguntou, disse, rapaz, de quem é aquele primeiro caixão? O caba disse, rapaz, era do meu sogro, que Deus o tenha. Era podre de rico, tinha milhões no banco e propriedades no interior. O caba disse, e o segundo caixão? Ele disse, a minha sogra coitada, herdou uma enorme fortuna da família. Já era muito rico antes de se casar. Aí o caba disse, no último caixão, quem era? Ele disse, era minha mulher, que descansa em paz, filha única, herdeira única. coitada, morreu. Ah, agora eu entendi. Você também estava no carro quando deu esse desastre, né? Por isso você está com esse negócio no pescoço. No caso, você está doida? Deus me livre. Eu só botei essa merda aqui porque eu não conseguia parar de tanto rir. A sogra de um caba morreu, rapaz. Aí chegaram para ele e disseram, e aí, o que o senhor quer que a gente faça? Que a gente enterra e o que a gente creme. O caba disse, rapaz, é melhor fazer as duas coisas, né? Você sabe que a gente não pode facilitar para esses negócios de sogra. É, meu amigo, como eu sempre digo, sogra é igual a macaxeira. As boas estão tudo enterrada. É isso aí, galera. E no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas de sogra. É, rapaz. Olha, Norberto e Manuel, pense numa dupla que não suporta da sua sogra, viu? A família saiu de férias e a sogra foi junto. No carro, o Manuel já ficando estressado e sua sogra gritava e gritava, enchendo o saco. O caba já não estava mais aguentando, ficando nervoso e a sogra não parava de gritar, chutar, espernear. Aí, mano, não aguentou não, meu amigo. Abriu o porta-mala, foi até lá onde estava a sogra e disse, pronto, saia. A senhora venceu. Vá lá na frente com eles, vá. No fim de tarde, Manuel chegou assim para sua sogra, bem-humorado, mais uma vez, encontra sua sogra lá. Como quem não quer nada, ele chega perto da velha e pronuncia uma frase surpreendente. Querida sogrinha, sabe como eu gostaria muito que você fosse uma estrela? Ela fica toda contente, né? Toda bastalhada e diz, nossa, quanta gentileza, meu genro. Por que motivo você está falando isso? Ele disse, é porque a estrela mais próxima de mim está a milhões e milhões de quilômetros de distância. Estava Manel e Norberto num bar conversando, aí Manel disse assim, rapaz, no dia das mães eu dei um jaguar para minha sogra. Aí Norberto disse, e aí, ela gostou? A velha ficou toda emocionada, ele disse, hum, você nem imagina, precisava ver a cara dela quando eu abri a jaula. Num dia de chuva, com raios e trovões, Norberto, você sabe qual o lugar mais seguro para se abrigar, mas é lógico, Manel, é só você ficar perto da sua sogra ou do seu chefe, porque não tem raio que upar. Outro dia, Manel foi numa cartomante, chegou lá para consultar o seu futuro e ficou muito assustado quando viu o que ela disse. Ela pegou e disse assim, em muito pouco tempo, a sua sogra vai morrer de uma maneira de uma maneira muito violenta, muito preocupada, e Manel pergunta para ela, muito violenta? E você consegue ver se eu vou ser preso por causa disso? Norberto, sabia que eu já tive três sogras? Ixi, foi mesmo Manel, e o que foi que aconteceu com elas? Ah, rapaz, a primeira tadinha comeu abobrinha envenenada, e a segunda, Manel? A segunda também, rapaz, comeu abobrinha envenenada, aí disse, vixe, a terceira também comeu abobrinha envenenada, não, a terceira, ela morreu de paulada, né? Mas paulada, por quê? Como assim? Ela já sabe, né? Ela não quis comer abobrinha envenenada. Outro dia, estava Manel e Norberto conversando, aí Manel disse, meu amigo, aconteceu uma desgraça e uma calúnia, aí outro disse, qual foi a calúnia? Essa calúnia foi a minha sogra ter caído de um precipício, e disse, e a desgraça? A desgraça foi ela ter se salvado, né? Estava Manel e Norberto conversando, aí Manel pegou isso assim, rapaz, olha, quando a minha sogra morrer, eu vou enterrar ela de cabeça pra baixo, se ela ressuscitar, eu quero vê-la, em vez dela subir, ela vai descer, aí Norberto pegou e disse assim, após quando a minha morrer, eu vou fazer um buraco de 300 metros de fundura, porque lá no fundo, no fundo, eu gosto dela. Outro dia, Manel estava viajando com a sua sogra, quando um guarda parou o carro e disse, os documentos, por favor, o senhor estava a 130 quilômetros e a velocidade máxima nessa estrada é 100, aí Manel disse, mas seu guarda, eu não estava nem a 100, eu tenho certeza, aí a sogra pegou e disse assim, que conversa, Manel, você estava a 130 ou mais, aí Manel olhou pra sogra com a cara irada de raiva, aí o guarda disse, a sua lanterna direita não está funcionando não, viu? aí Manel disse, minha lanterna? Sabia disso, não, deve ter pifado aí no meio da estrada, aí a sogra disse, que conversa é essa, Manel, deixa de mentira, você vinha falando, já tinha um bocado de semana que precisava consertar essa lanterna, aí já Manel, já irado, fez um sinal pra sogra calar a boca, aí o guarda pegou e disse, eu sinto que o senhor está sem, aí Manel disse, o meu estava com ele, tirei agora para tirar os documentos, aí a sogra de Manel disse assim, rapaz, Manel, deixa de mentira, tu nunca usa cinto, aí Manel não aguentou não, meu amigo, se virou para a sogra e disse, cala a boca, diabo, aí o guarda olhou para ele e disse assim, ele sempre grita assim com a senhora, aí ela disse, não, seu guarda, só quando ele está bêbado, Manel estava trabalhando como caminhoneiro e colocou lá no para-choque do caminhão dele, não carrega o sogra nem policial, quando ele passou num posto policial, um policial muito mal humorado, chegou e disse, ou você apaga isso ou seu caminhão vai ficar preso, no dia seguinte, Manel fez o caminhão quando ele passou em frente e o posto policial, aí o policial foi, olhou e tinha lá escrito assim, apaguei, mas não carrega, estava Manel e Norberto conversando, aí Manel pegou isso assim, Norberto você não vai acreditar, minha sogra caiu do céu, aí Norberto disse, deixa de conversa, não, não diga isso não, você acha mesmo que sua sogra caiu do céu, aí Manel disse assim, mas com certeza, amiga, a vassoura dela quebrou, e no vídeo de hoje nós vamos ter as melhores piadas de corno, é meu amigo, piada de corno, o pai compra um robô detector de mentiras que dá tapa na cara das pessoas quando elas mentem, decide testá-los ao jantar, filho, onde é que você teve hoje? Na escola, pai, o robô dá um tapa na cara do filho, ok, vi um DVD na casa do Zé, que DVD? Toy Story, o robô dá um tapa na cara do filho, ok pai, era um filme de sacanagem, o que? quando eu tinha sua idade, eu não sabia nem o que era filme de sacanagem, diz o pai, o robô dá um tapa na cara do pai, a mãe ri e diz, só podia ser seu filho, o robô dá um tapa na cara da mãe. O marido ciumento, querida, onde é que você está? Estou em casa, meu amor. Certeza? Sim. Então liga o liquidificador para me ver. No outro dia, querido, onde é que você está? Estou em casa, meu amor. Certeza? Sim. Então liga o liquidificador para me ver. No dia seguinte, o pai chega mais cedo em casa e diz, meu filho, onde é que está sua mãe? Não sei pai, ela saiu e levou o liquidificador. Numa pequena cidade do interior, uma mulher entra na farmácia e fala com o farmacêutico. Por favor doutor, eu queria comprar um xerocofaína. Mas eu não posso vender isso para a senhora, se não. Qual é a finalidade que a senhora vai usar esse medicamento? Eu vou querer matar o meu marido, né? Aí para esse fim aí é que eu não posso vender. Aí a mulher pega, tira uma foto de dentro do bolso, que é uma fotografia do marido dela com a mulher do farmacêutico. Mostra para o farmacêutico, o farmacêutico olha e liga assim, ah, meu amigo, se eu soubesse que a senhora tinha receita, eu já tinha era vendido, né? O corno estava muito triste em um bar, olhando para um copo de bebida. Quando surge um valentão e chuta a cadeira na frente do copo do corno, bebe tudo e diz, e aí, vai reagir? Aí o corno diz, reagir? Eu vou embora. Não devia nem ter saído de casa. Imagine, hoje cedo, briguei com a minha mulher, saí de casa com raiva, bati meu carro, cheguei atrasado no serviço, fui demitido, voltei para casa mais cedo, peguei minha mulher com o vizinho, aí eu sento num bar, coloco veneno na minha bebida, ainda vem um caba, ainda toma tudo de uma vez, nem para me matar, eu presto. Um homem é parado pela polícia depois de ser perseguido em alta velocidade. O senhor foi flagrado a 180 km por hora, disse o policial. Se me der uma boa desculpa, eu não registro a multa e não lhe encaminho preso. Aí o caba foi e disse assim, há três semanas, minha mulher me trocou por um policial. Aí quando eu vi o carro do senhor vindo, colhei pelo retrovisor a sirena ligada, eu pensei que era ele querendo devolver ela. Um homem levou seu filho ao pediatra, aí chegou lá e disse, doutor, meu filho já completou seis meses e até hoje não abriu os olhos. Aí o médico pegou o menino assim, olhou para ele, viu que o menino tinha uma cara de japonês danada, olhou para o pai e disse assim, eu acho que quem precisa abrir os olhos é o senhor, viu? Um homem chega em casa muito brabo. Aí a mulher pergunta, o que foi, meu amor? Meus amigos falaram que você está grávida e não é de mim. Nós só estamos juntos há três meses e você está grávida de nove. Amor, quantos meses eu estou com você? Três. E você comigo? Três. E nós dois juntos? Três. Então o que é que tem de errado? Ah, mulher, desculpe, dá nove mesmo. Esses meus amigos que estão querendo me separar de você. Toda tarde o cabra se sentava em frente à casa dele numa cadeira, passava um cabra de bicicleta e dizia assim, ei, corno manso. E aquilo foi acontecendo todo dia, o cabra foi, ficou com raiva, né? Chegou e foi tirar satisfação com a mulher dele, ficou desconfiado. Aí disse, amor, tem um cabra que todo dia ele passa de bicicleta e fica dizendo, ei, corno manso. Aí a mulher disse, meu amor, isso deve ser um desocupado que não tem o que fazer ficar tirando onda com todo mundo. Aí o cabra se está certo, né? Engoliu aquela. Quando foi no outro dia, o cabra estava sentado em frente à casa dele na mesma cadeira, lá vinha o cabra de bicicleta. O mesmo cara olhou para ele e disse, ei, corno manso, além de corno, ainda é fofoqueiro, hein? O menino chega para a mãe e diz, ei mãe, televisão nova, foi o pai que deu, foi? A mãe responde, se fosse esperar para o seu pai, nem você tinha nascido. A mulher morreu, chegou no céu procurando o marido, aí chegou lá e disse assim, São Pedro, eu estou atrás do meu marido. Aí São Pedro disse, como é o nome dele? Aí ela disse, o nome dele é Antônio. Aí São Pedro disse, não, Antônio aqui tem um bocado. Ela disse, é um bem baixinho, Antônio baixinho é só o que tem aqui. Ela disse, deixa eu ver. Ah, já sei, quando a gente estava na terra, a gente fez um pacto que cada vez que eu traísse ele, ele ia dar um giro aqui no céu. Aí São Pedro disse, ah, já sei quem é. Antônio de ioiô, vem aqui, tua mulher está atrás de tu. Aconteceu um acidente aéreo, várias pessoas morreram, eu queria todo mundo entrar no céu de uma vez. Aí São Pedro disse, não, peraí, não é assim não. Aqui na casa não manjona não, aqui tem regulamento. O negócio é o seguinte, de acordo com o que você fez na terra, você vai receber um meio de transporte para andar aqui no céu. É o seguinte, se você traiu muito sua esposa, você vai ganhar um carro ruim. Se você nunca traiu, você vai ganhar um carro bom. Chegou para o cabo, o primeiro disse, e aí, você já traiu sua mulher? Ele disse, nunca traí minha mulher. Nunca traí. São Pedro, pronto, pega aqui essa Ferrari aqui, ó, conversível, pode sair. O cabo pegou o carro e foi-se embora. Chegou o outro e disse, e você já traiu sua esposa? Aí disse, São Pedro, para falar a verdade, já traí pra caramba, hein? Olha, eu saí aí pelos forró da vida, andava de tudo quanto é canto, baile funk, aí você já sabe, né? Ninguém é de ferro, né? Traí muitas vezes a mulher. Aí São Pedro disse, se entendi, pois pega, você vai pegar aqui, esse Fiat Uno, com ar-condicionado, sem gasolina. Ou você anda no ar, ou você anda. Dito isso, o cabo pegou o Fiat Uno e foi-se embora, pelejando pra ir embora. Quando ele vai andando, ele encontra lá na frente, o cara da Ferrari, sentado numa calçada, chorando. Aí o cabo disse, meu irmão, esse homem tá numa Ferrari aí, chorando, e eu aqui me divertindo no meu Fiat Uno. Aí ele disse, meu irmão, você não vai acreditar. Acabei de ver minha mulher andando num patinete, filme. O cara chega no céu, encontrou um amigo dele, disse, mas rapaz, você morreu. Ele disse, rapaz, morri. Mas você morreu do que? O rapaz, eu morri congelado. Ele disse, vixe, como é isso, morrer congelado? Rapaz, é assim, você começa endurecendo os dedos das mãos, depois os dedos dos pés, depois você endurece, todo e pronto, depois morreu. Aí disse, vixe, deve ser ruim que só. Aí o cabo morreu congelado, disse, e você morreu de quê? Ah, eu morri de infarto. Aí o cara disse, vixe, morrer de infarto deve ser bom, né? De uma hora pra outra você vê assim, mas como é que foi isso? Aí eu tava desconfiado que minha mulher tava me traindo, eu cheguei em casa mais cedo do trabalho, fui correndo pra dentro do quarto. Quando eu cheguei dentro do quarto, ela tá deitada lendo um livro. Aí eu disse, já sei, ele deve estar embaixo da cama. Corri pra debaixo da cama, olhei, nada. Aí disse, já sei, ele deve ter subido pro primeiro andar, corri e subi nas escadas. Quando eu cheguei lá em cima, não tava. Eu disse, pronto, já sei, ele deve ter se escondido lá na garagem, desci, correndo pra garagem, não cheguei nada. Aí eu não tava muito bem preparado fisicamente, aí o coração velho não aguentou pra morrer. Aí o cabra que tinha morrido congelado disse assim, rapaz, pois se você tivesse procurado dentro do frizz, nós dois tava vivos. Então vamos lá, as melhores piadas de seu Lunga. Seu Lunga era um cara natural de Juazeiro do Norte, e o povo disse que seu Lunga era bruto, seu Lunga já faleceu, mas na verdade ele não era bruto, ele não aguentava a pergunta besta, e com as coisas ele se irritava com facilidade. Por exemplo, seu Lunga estava doente, sua esposa se propôs a fazer uma sopa, quando ela terminou, ela gritou da cozinha, Lunga, você quer que eu coloque a sopa num prato? e leve pra você? Ele respondeu, não, coloque no chão e empurre com rodo. Seu Lunga foi ao banheiro pra fazer as suas necessidades fisiológicas, mas ao descer as suas calças, caiu uma nota de dois reais dentro do vaso sanitário, que já tava cheio, né? Ao ver aquela cena chateada, seu Lunga abre a carteira, pega cinquenta reais e joga no vaso e diz, eu lá vou meter minha mão em merda pra pegar dois reais, agora cinquenta eu pego. Seu Lunga embarca num ônibus interestadual e após alguns minutos de viagem, um sujeito chega ao lado dele, cutuca no seu ombro e diz, aqui é a BR? Seu Lunga olha e responde, aqui não, aqui é o meu ombro, a BR é ali, ó. Seu Lunga tava trabalhando de motorista de ônibus, ao parar em um ponto, uma pessoa pergunta, esse ônibus vai pra praia? Seu Lunga olha e responde, se você encontrar um biquíni que dê nele, ele vai. Uma certa vez, seu Lunga tava dando uma surra nos filhos dele, quando ainda pequeno, o menino gritava, tá bom, pai, tá bom, pai, por favor, tá bom. O filho de seu Lunga jogava futebol em um clube local, e um dia seu Lunga foi assistir ao jogo de futebol do garoto. O sujeito sentado do lado dele pergunta assim, seu Lunga, qual daqueles meninos ali é o seu? Seu Lunga aponta e diz, é aquele dali. O caba, qual? E aí seu Lunga diz, é aquele dali. O caba diz, não tô vendo não. Seu Lunga pegou uma pedra sem paciência e jogou na cabeça do menino e diz, pronto, é aquele dali que tá chorando. Um dia seu Lunga subiu em cima de casa pra pregar uns pregos nos caibos. Quando ele tava pregando, escapa um prego da sua mão e cai. Seu Lunga olhando lá de cima pro prego e disse assim, eu lá vou descer pra pegar um prego e jogou todos os outros lá embaixo. Um dia seu Lunga saiu do sítio, foi pra cidade, quando ele ia passando pelo calçamento, ele deu um bicudo num paralelepípedo, caiu no chão e começou assim, a se contorcer de dor. Um caba chegou assim e disse, seu Lunga, o senhor quer uma aguinha? Ele disse, eu levei, foi um trupicão, eu não comi doce. Seu Lunga tava na sua calçada, passou um rapaz e vê ele tomando leite, ele disse, eita seu Lunga, tá se tomando leite, hein? Ele se virou pro caba e disse, tô não, tô tomando banho. e jogou na cabeça o leite. Um dia seu Lunga saiu do sítio pra ir até a roça, ele foi do seu carro, quando ele chegou em frente à porteira, ele esqueceu a chave da porteira, voltou a pé pra buscar a chave. Quando ele ia voltando, um rapaz encontrou, ele disse, mas seu Lunga, por que o senhor não voltou no carro? Ele disse, quem esqueceu a chave, fui eu, não foi o carro. Um dia seu Lunga tava em casa, um rapaz chegou e disse, eu Lunga, eu tô querendo comprar um carro assim, igual o seu, esse seu carro ronca muito, ele disse, rapaz, eu não sei não, que ele dorme na garagem. Seu Lunga ia sair de casa, ele tava naqueles períodos, que chove, para, chove, para, chove, para, quando ele ia saindo de casa, abriu o guarda-chuva, a mulher disse assim, Lunga, você vai sair nessa chuva? Aí ele disse, vou não, trancou o guarda-chuva, vou esperar a próxima. Lunga resolveu ir na feira, para comprar uma galinha, quando ele ia saindo de casa, passou em frente a um boteco, chegou no boteco, e tava lá escrito, não vendemos pinga fiado, ele disse, bota uma pinga para mim, a mulher disse, mas é que a gente não vende fiado não, aí ele disse, bota a pinga para mim, a mulher botou a pinga, aí ele tomou, quando ele tomou, ele disse, quanto é a cocada? a mulher disse assim, é um real a cocada, ele disse, depois me der a cocada, pegou a cocada, e disse, quanto é a pinga? A mulher disse assim, a pinga é um real, ele disse, depois vamos trocar nessa cocada, aí trocou, quando ele ia saindo, aí a mulher disse assim, e você não vai pagar a cocada não? ele disse, ele disse, eu comi cocada por acaso? Chegou no boteco de seu Manel, disse assim, seu Manel, bota uma pinga para mim, bota aquele CD de Adeline Nascimento, aí seu Manel disse assim, ô Lunga, não vou poder botar esse CD, Lunga, porque pai morreu ontem, aí seu Lunga disse, se eu achei, ele levou o CD junto, foi, bota o CD, rapaz, deixa de conversar besteira, seu Manel disse assim, Lunga, eu também não vou poder botar a bebida não, que está faltando energia, aí Lunga olhou e disse assim, eu quero tomar pinga, não é choque? Lunga então, já estressado, resolveu voltar para casa, passou pelo mesmo bar, da mulher, que não queria vender pinga fiada, quando ele ia voltando, a mulher disse, agora eu pego esse desgraçado, pegou um litro de querosene, que estava embaixo do balcão, e já ficou esperando, quando ele disse, bota uma pinga, ela encheu o copo, encheu o copo de querosene, seu Lunga tomou, quando ele tomou, respirou fundo, olhou assim para a mulher, e disse, quanto é que dá as duas pinga, a passada e agora, a mulher disse, deu oito reais, aí ele pegou, tirou dez e disse, pronto, completa o restante de pavio, que é o único tiragosto que eu conheço, para querosene, é pavio, Lunga chega em casa, com a galinha, joga nos pés da mulher, e disse, pega essa galinha, a mulher olha para Lunga e disse, Lunga, é para matar, aí Lunga disse, não, dê uma surra e solta, então vamos lá pessoal, as melhores piadas de seu Lunga de 2020, um funcionário do banco, chegou até a casa de seu Lunga, e disse, seu Lunga, sua promissória venceu, aí ele olhou para o cabo, e disse assim, olha meu filho, por mim ela podia ter perdido, ou empatado, que eu não torço, para promissória nenhuma, seu Lunga ia passando na rua, com a vara de pescar, e quando um cabo olhou para ele, disse, vai pescar seu Lunga, ele olhou assim, disse, não, a vara é para eu palitar meus dentes, seu Lunga ia saindo da farmácia, um cabo olhou para ele, disse, eita seu Lunga, está doente, ele disse, quer dizer, que se eu vinha saindo do cemitério, eu estava morto, era, seu Lunga estava em casa, no seu banheiro, fazendo as suas necessidades fisiológicas, quando alguém chega, e bate na porta, e pergunta, tem gente, aí ele responde, não, é a merda que está falando, seu Lunga ia passando no meio da rua, um cabo encontrou com ele, disse, opa seu Lunga, está sumido, por onde é que o senhor tem andado, ele disse, pelo chão, não é que eu não aprendi a voar ainda, seu Lunga estava em casa, o telefone tocou, o cabo disse, alô, bom dia, quem é que está falando, aí seu Lunga disse, você né, que eu ainda não disse nada, seu Lunga entra em uma loja, e vê um balconista e pergunta, você tem veneno para rato, aí o cabo disse, tem, vai levar, ele disse, não, eu vou trazer o rato para comer aqui, seu Lunga foi fazer uma viagem de ônibus, e do lado dele, vem uma poltrona vazia, numa parada no meio do percurso, entrou uma mulher, aí a mulher olhou para ele, disse assim, senhor, nessa cadeira tem alguém sentado, aí seu Lunga olhou assim, disse, rapaz, se tiver, eu estou cego, seu Lunga estava no elevador no subsolo, alguém apertou, quando o elevador abriu, a pessoa disse, esse elevador sobe, aí seu Lunga disse, não, esse elevador aquele anda de lado, seu Lunga estava parado no ponto de ônibus, e chega um conhecido e disse, vai pegar o ônibus, seu Lunga, ele disse, não, eu moro aqui, nessa parada, durante a madrugada, a mulher de seu Lunga está passando mal, ela se vira para ele, disse, Lunga, está me dando uma coisa, aí ele olhou para ele, disse, apoio, receba, aí ela disse, mas Lunga é umas coisas ruins, ele disse, apoio, então devolvam, quando uma hora depois, a mulher sente que vai morrer, e diz, Lunga, eu estou me indo, aí ele olhou e disse, apoio, quando você passar, você fecha a porta, viu, seu Lunga está sentado no sofá de sala, pega o controle da televisão, quando ele vai ligar, a pessoa chega e diz, vai assistir TV, aí ele diz, ou não, eu vou contar uma história para ela, seu Lunga vai a uma loja de camas e colchões, estava vendo um colchão lá, bem espaçoso e tal, quando um funcionário chega, e pergunta assim, o senhor quer esse colchão para dormir? aí ele diz, não, eu vou dançar chachado em cima dele, seu Lunga estava passeando com seu cachorrinho pela rua, quando ele encontra uma vizinha, ela diz, passeando com o cachorro, seu Lunga, imediatamente ele pega o cachorro, levanta pela coleira e começa a rodar, aí diz, não, com o passarinho, seu Lunga pega um alicato, uma lixa, uma tesourinha de unha, quando ele vai começar a fazer o serviço, a esposa olha para ele e diz, vai cortar as unhas Lunga, ele diz, não, vou arrancar os dentes, seu Lunga dirigir seu carro tranquilamente por uma estrada isolada, quando um dos seus pneus estourou, muito tranquilamente ele desceu do carro e foi até o porta-malas e constatou que ele não trouxe o seu macaco, Lunga de repente ele vê um caba passando e diz, amigo você sabe onde é que eu consigo um macaco por aqui, meu caba disse, rapaz lá naquela casa, lá longe, aponta o caba, meu caba diz, mas cuidado com o dono da casa, ele é muito ignorante viu, aí seu Lunga diz, tem problema não, se ele é ignorante, eu sou mais que ele, depois de andar quase uma légua, seis quilômetros debaixo do sol escaldando no interior, seu Lunga finalmente chega na casa do caba, aí quando seu Lunga chegou na casa do caba que bateu na porta, pá pá pá, o caba respondeu lá de dentro, o que é? aí seu Lunga pegou e disse, pega essa merda desse macaco e vá para o inferno, seu Lunga estava cortando alguns limões, quando passa uma mulher e pergunta, isso é para fazer suco? aí ele diz, não, é para usar de colírio, seu Lunga estava chupando o limão, quando daqui a pouco cai um pouquinho no olho, aí passou uma pessoa e disse, ardeu seu Lunga, aí ele pega o limão e espreme no olho, disse, não, mas agora vai arder, seu Lunga queria jantar cuscuz com leite, aí mandou a mulher dele trazer o cuscuz com leite, ele pegou um pouquinho de leite, colocou dentro do cuscuz, o cuscuz pegou e chupou o leite, daqui a pouco seu Lunga pegou e botou mais leite dentro do cuscuz, o cuscuz, seu Lunga derramou todo o leite que tinha, dois litros de leite dentro do cuscuz, o cuscuz chupou, seu Lunga pegou e disse, peraí, chegou num açude e jogou a vazia de cuscuz lá dentro do açude, pronto, quero ver você chupar agora, um dia seu Lunga estava em casa, quando de repente o telefone residencial dele tocou, quando ele atendeu o cabra disse, Lunga está em casa, ele disse, estou não, estou no inferno, seu Lunga estava viajando de ônibus, quando uma mulher entrou, a mulher disse assim, ô moço, onde é que fica ao lado do sol? ele olhou e disse, é do lado de fora, seu Lunga foi na feira para comprar uma cabeça de porco, quando ele ia voltando a mulher viu e disse, seu Lunga essa cabeça de porco é para comer, ele disse, não, é para criar, jogou a cabeça do porco no chão e saiu chutando, bora porco, bora, seu Lunga ia viajar, ele estava na rodoviária para pegar um ônibus, de repente chegou uma moça e disse, seu Lunga para onde é que o senhor vai, ele disse, eu vou lá em Fortaleza, aí a moça pegou e disse, não se fala lá em Fortaleza, é a Fortaleza, aí ele disse, então está certo, eu vou falar certo agora, na volta a moça encontra seu Lunga na rodoviária de Fortaleza, e pergunta mais uma vez, vai para onde seu Lunga, aí ele diz, eu vou a Juazeiro né, aí ela corrige mais uma vez, seu Lunga está errado, não é a Juazeiro, mas sim para Juazeiro, que o senhor mora lá, aí seu Lunga ficou pensativo assim, aí olhou para ela e disse, mas moça agora eu estou com a dúvida, eu não sei se eu mando você a merda ou para a merda, seu Lunga estava viajando de Fortaleza para o Rio de Janeiro, quando de repente ele olhou assim para a aeromoça, era o moça rezando, 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 ele olhou para ele e disse, ô moça que danado de tanta reza, aí ela pegou e respondeu, o senhor não viu quando o piloto disse que o trem de pouso quebrou, e a gente vai ter que fazer um pouso de barriga, e que o avião pode se partir, pegar fogo e explodir, aí seu Lunga disse, e nós com isso, esse avião nem é meu nem é seu, deixa essa merda explodir, a mulher de seu Lunga tinha uma vendinha, ela saiu para ir fazer umas compras, e deixou ele como responsável pelo atendimento, chegou um cabo e disse assim, ô seu Lunga, o senhor tem aí uma meia calça para vender, ele olhou e disse assim, por que você tem uma meia bunda? um admirador do seu Lunga encontrou ele em uma festa de rua, e disse assim, é você seu Lunga, ele disse, é não, é o King Kong, o Lunga foi passear na floresta, o seu Lunga estava trabalhando como atendente de farmácia, aí chega um jovem admirado com ele, por ter encontrado ele, aí disse, seu Lunga, o senhor tem Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, aí ele olhou assim e disse, rapaz, eu tenho Dorflex 7, as melhores piadas de loucos 2, é, se você assistiu o primeiro vídeo, você gostou, eu já quero pedir a sua contribuição, se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui no canal, clica no gostei, e vamos para as melhores piadas de louco, o cara vai um psiquiatra, chegou lá e disse, doutor, eu estou com um problema, toda vez que eu me deito na cama, eu acho que tem alguém embaixo, quando eu vou para baixo da cama, eu acho que tem alguém em cima, e fico nesse para cima e para baixo, a noite todinha, acho que eu estou ficando doido, aí o médico disse assim, deixa eu tratar de você durante dois anos, três vezes por semana, eu curo esse seu problema, e quanto é que vai custar doutor, 120 por sessão, bem, eu vou pensar, disse o sujeito e saiu, passou seis meses, doutor encontrou ele no meio da rua, ele disse, por que você não me procurou mais rapaz, aí o cara disse, doutor, 120 por consulta, três vezes por semana, durante dois anos, ia ficar caro demais, um sujeito no bar me curou por dez reais, aí o médico disse, mas como é que ele curou você por dez reais, o cara disse, simples, por dez reais ele cortou os pés da cama, o médico entra num hospital psiquiátrico, e vê um doido empendurado no lustre, e outro doido deitado no sofá, aí o médico olhou para o que estava deitado em cima do sofá, e disse assim, o que é que ele está fazendo em cima do lustre, e disse assim, não, ele pensa que ele é uma lâmpada, aí o médico disse assim, por que você não tira ele lá de cima, aí o doido respondeu, e o senhor quer que eu fique no escuro, é? O doutor disse para o paciente, qual é o seu problema, aí o doido disse assim, eu acho que eu tenho dupla personalidade, doutor, aí o doutor olhou para ele e disse assim, é, pois vamos sentar e discutir sobre isso, nós quatro, dois loucos estavam sentados em uma rua, quando de repente passou um avião, aí o doido olhou e disse, olha o avião do presidente, aí o outro disse, não, isso não pode ser o avião do presidente, se fosse o avião do presidente, tinha duas motos na frente e duas atrás, um rapaz estava passando no meio da rua, e viu um doido subindo num poste, curioso com aquele doido subindo no poste, disse, amigo, você vai fazer o que em cima desse poste? Ele disse, eu vou comer goiaba, aí o rapaz disse assim, mas isso aí não, pede goiaba não, doido, ele disse, a goiaba está no meu bolso, ela é minha, eu como ela onde eu quiser, o doutor estava no hospital, ele estava prestes a dar alta para um doido, aí disse assim, eu vou lhe fazer um último questionário, saindo daqui, o que é que você vai fazer? Ele disse, eu vou trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, aí o doutor disse, muito bem, e depois você vai fazer o que mais? Eu vou trabalhar mais ainda, para ganhar mais dinheiro, aí o doutor disse, mas para que você quer tanto dinheiro? ele disse, para comprar uma bunda nova, porque a minha está partida no meio, um doido chega para um amigo e diz assim, eu consegui um novo emprego, agora eu sou um agente secreto, aí o outro disse, ai é, e o que é que exatamente você faz? aí ele disse, sei lá, é tudo tão secreto, que eu não descobri ainda, uma mulher estava passando pela Avenida Alexandrinho de Alencar, por volta de umas duas da manhã, quando ela passou, ia fazer o retorno, ela enfrenta o hospital João Machado, o pneu do carro dela furou, ela desceu do carro, foi trocar o pneu, quando ela foi, tirou os parafusos, para colocar o estepe, os parafusos caíram, tudo num bueiro, ela ficou desesperada, começou a chorar, dentro do hospital psiquiatra, o João Machado, existia um doido, que estava trepado em cima da mangueira, o doido olhou para ela, e ele disse, moça, porque é que você está chorando? Ela disse, é porque eu perdi os parafusos do estepe do meu carro, agora eu não vou ficar aqui, eu estou com medo de ser assaltada, aí o doido disse, e por que você não pega, um parafuso de cada um que está sobrando, coloca, vai ficar todos os quatro pneus com três, assim a senhora pode chegar em casa com segurança, né? A mulher disse, pô, não é que é mesmo, olhou assim para ele, escuta aqui, mas tu não é doido? Aí ele olhou para ela e disse, sim, eu sou doido, mas não sou burro não, minha filha. Um cara foi internado no hospital psiquiátrico, porque ele estava pensando que ele era um milho, todo mundo chegava para ele dizer, o que é que você é? Ele dizia, eu sou um milho. Foi para o hospital, passou seis meses, já estava praticamente curado, o diretor chegou para ele e disse, agora me diga o que é que você é? Ele disse, eu sou um homem, doutor. Aí ele disse, você tem certeza? Ele disse, sim, eu sou um homem. Ele disse, muito bem, você está curado, pode ir para casa. Quando ele sai do hospital, daqui a pouco, cinco minutos depois, ele passa correndo, voltando, se tranca dentro do hospital, fecha as portas e fica desesperado, ofegante. Aí o diretor disse, meu amigo, o que foi? Aí ele disse, doutor, tem uma galinha ali fora querendo me pegar. E você não disse que sabia que você não era mais milho? Ele disse, sim, doutor, eu sei, mas será que a galinha sabe? Dois loucos estavam no quarto escuro do hospício, brincando com uma lanterna. Um deles aponta a luz para o teto e diz, eu aposto que você não consegue subir no teto agarrado na luz. O outro olha assim e diz, você pensa que eu sou trouxa? Se eu fizer isso, quando eu estiver na metade, você desliga a luz, eu me meter no chão. Vinha um caminhão transportando vários doidos para levar eles para o hospício e vinha um médico dentro da cabine. De repente, aquele caminhão virou e o médico ficou ali desesperado, procurando os sobreviventes, gritou pelo motorista, o motorista tinha morrido, ele viu um doido ali saindo do destroço, ele pegou e disse, pegou aquele doido para ajudar ele. Disse, então, foi o seguinte, a gente vai separar os mortos dos vivos. Quando for morto, eu vou dizer morto, aí você pega e joga no buraco. Quando ele disser vivo, você pega e deita o cara no chão. Tá certo? Foi para o primeiro, aí o doutor disse, morto? O doido pegou e jogou no buraco. Aí o outro doutor disse, vivo? Aí o caba pegou e deitou. Quando foi no terceiro, o doutor disse, morto? O doido pegou o cara, botou nos ombros e saiu levando para botar no buraco. Quando ele ia jogando no buraco, ele escutou um gemido, me ajuda, me ajuda, eu estou vivo. Aí o doido pegou e disse, que conversa é essa, rapaz, você quer saber mais que o doutor? O homem ia passando em frente ao hospício, quando ele olha para o muro, ele vê só a metade da cabeça de um louco, olhando para ele. O doido olha para ele e diz, eu vou te pegar. O homem nem liga e continua andando. O louco fala de novo, eu vou lhe pegar. Cuidado. O homem fica meio apreensivo, apressa o passo, até que o doido fala de novo, eu vou te pegar. Então pula o muro e sai correndo, daqui a pouco começa aquela perseguição, acaba fugindo do louco, até que chega uma hora que o cara entra num beco sem saída, o doido sai correndo atrás dele, cada vez ficando mais perto daquela perseguição, o cabo começa a gritar, por favor, por favor, não me mata, não me mata. O louco chega bem pertinho do homem, toca nele e diz, estica a cola e volta correndo. O cara vai no psiquiatra, chega lá, doutor, doutor, meu problema, eu acho que eu sou um gato, não tem mais solução para mim. Aí o doutor olha para ele e diz, há quanto tempo você pensa nisso? Aí o cara pega e diz assim, desde que eu era um filhote doutor. No hospital o psiquiatra percebe que um dos doidos está com a cabeça ferida, curioso o médico pergunta, é amigo, foi o que aconteceu com a sua testa? Aí ele diz, fui eu que mordi doutor. Aí se mordeu a testa? Impossível. Como é que você fez para alcançar aí? Ele diz, simples, eu subi num banquinho. Ao chegar no hospital, o diretor se depara com o prédio cercado de policiais. O que aconteceu aqui? Ele perguntou ao tenente. O tenente respondeu, é porque um dos loucos sumiram. Aí o diretor pegou e disse assim, qual deles? Aí o tenente disse assim, era um que se dizia que era um papel carbono. Ele disse, por que é que tem tantos policiais aqui ao redor, para pegar um doido só? Ele disse, é porque a gente já conseguiu pegar três cópias, mas a gente está na pista do original. Uma visita rotineira, o diretor do hospício surpreende-se com um dos loucos. Estava entusiasmado com algumas pastilhas e um vidrinho. O que é isso? Perguntou o diretor. Aí o louco respondeu, são algumas pastilhas de sabedoria. Pastilha de sabedoria? Aí o doido disse, sim, você engole um e começa a adivinhar. O diretor disse, onde foi que você arrumou isso? Ele disse, fui eu mesmo que inventei. Quer provar uma? O diretor disse, me dê uma aí para eu provar. Pegou a pastilha, botou na boca, eu cuspe assim, que merda é essa? Aí o doido pegou e disse, tá vendo aí? Já começou a fazer efeito. O cara vai no psiquiatra, chega lá e diz, doutor, minha mulher está dizendo que eu sou doido, só porque eu gosto de salsicha. Aí o doutor diz, mas isso não faz sentido. Eu também gosto de salsicha. Aí o cara pega e diz assim, que legal doutor, então vamos lá em casa para ver minha coleção, eu tenho mais de 200. no pátio do hospital, um doido olha para o outro e diz, qual é seu nome? O outro diz, sei lá, eu esqueci o teu. Eu disse, eu também esqueci. Aí o outro diz, poxa, nós somos charais. Um doido no hospício, ele é conhecido como o mais engraçado do hospício. Todo mundo que chegava perto dele não parava de rir. Um certo dia, um dos amigos viram ele deitado no chão, rolando, se mijando de tanto rir. Eu acabei de dizer, ei amigo, posso saber por que você está rindo tanto? Aí ele pegou e disse assim, é que eu acabei de me contar uma piada que eu não conhecia ainda. Durante uma visita a um hospital psiquiátrico, um dos visitantes pergunta o diretor, qual o critério que vocês decidem aqui quem precisa ser hospitalizado? Aí o diretor responde, ó, a gente enche uma banheira d'água e oferecemos ao doente uma colher, um copo e um balde e pedimos que ele esvazie. De acordo com a forma que ele realizar aquela missão, nós decidimos se ele precisa ser hospitalizado ou não. Aí o cara disse, ah, entendi. Uma pessoa normal usaria um balde, né? que é maior do que uma colher e um copo, né? O diretor respondeu, não, uma pessoa normal tiraria a tampa do ralo. O que é que o senhor prefere? Um quarto particular ou enfermaria? E se você, meu amigo, assistiu esse vídeo até aqui, eu quero pedir a sua contribuição, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Olha, eu andei analisando em meus vídeos, muitas pessoas assistem, não se inscrevem no canal, muitas pessoas acabam se esquecendo. Então, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like, deixe nos comentários qual foi a piada que você mais gostou e qual tema de vídeo você sugere para novas piadas. Um forte abraço e fiquem com Deus. Então, vamos lá, já que vocês pediram, vamos com as melhores piadas de bêbados. Um bêbado entrou na contramão e o guarda o deteve. O guarda disse, onde é que o senhor pensa que vai? E o bêbado respondeu, eu estava indo para uma festa, mas parece que já acabou e está todo mundo voltando. Um sujeito cambaleando no estacionamento, estava cutucando a porta de cada carro com a chave e o guarda lhe perguntou, qual o problema, meu amigo? E o sujeito lhe respondeu, eu perdi meu carro, autoridade. O senhor acredita? E o guarda disse, onde é que o senhor deixou o seu carro? Onde é que o senhor viu o seu carro pela última vez? Aí o bêbado respondeu, olha, foi aqui, na pontinha dessa chave. O dono do bar estava cheio com o bêbado que todo dele vinha ali encher a cara. Numa daquelas, quando o bêbado pediu para botar mais uma, ele pegou e despejou ácido dentro do copo do bêbado. O bêbado tomou, fez uma careta, disse, essa daqui é forte. E saiu cambaleando. Passaram-se vários dias e nada do bêbado apareceu. O dono do bar ficou preocupado, pensando que tinha matado o danado do bêbado. Uma noite o bêbado aparece por lá, já trocando as pernas e pede mais uma pinga. O dono do bar serve a cachaça, o bêbado toma. Faz uma careta e diz, essa não. Eu quero é daquela que quando a gente faz xixi, enche a calçada de buraquinho. E você que está assistindo, você que está acompanhando através do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like. Uma mulher estava fazendo umas compras no caixa de supermercado. Percebeu que o bêbado examinava detalhadamente seus itens de compra. Duas caixas de leite integral, uma dúzia de ovos, um litro de suco de laranja, um alface americano, um quilo de café, um pacote de bacon fatiado. Enquanto o caixa registrava, o bêbado dirigiu-se a ela e disse, você é solteira. A mulher ficou um pouco espantada com a indagação do bêbado, intrigada com aquela intuição, olhou para suas compras e viu que não tinha nada que entregasse que ela era solteira. Se virou para o bêbado, curiosa e perguntou, o senhor está absolutamente correto. Como é que o senhor sabe, descobriu isso, que eu sou solteira? O bêbado olhou para ele e respondeu, é porque você é feia demais. Dois bêbados estavam no bar mais de três horas da manhã enchendo a cara, até que um pergunta para o outro, onde é que você mora? O outro disse assim, eu moro na esquina ali. O outro disse, ah, pois eu nunca vi você por aqui, minha casa é da esquina. Aí o outro disse, poxa, pois a minha é aquela da esquina também. Não, mas quem mora na esquina sou eu. Aí ele disse, não, você não pode morar na esquina se eu moro na esquina também. Aí ele disse, ah, pois vamos lá para ver quem é que mora lá. Quando chegaram lá, eles disseram, pronto, a minha é essa daqui, a minha é essa. Aí ficou daquela, eu moro aqui, eu moro aqui. Aí de repente, uma mulher saiu do lado de fora, olhou assim para eles, bonito, né? Pai, filho, bêbado, discutindo no meio da rua. Um bêbado entrou no 03, o ônibus da Rio Grandense. Quando ele passou a borboleta que ele chegou no meio do ônibus, ele disse, olha, daqui para frente, todo mundo é corno. Daqui para trás, todo mundo é viado. O motorista pegou, pisou no frente, se levantou e disse, como é que é a história aí, meu amigo? Aí o bêbado disse, agora eu não sei mais nada, quando você misturou, foi tudo, não sei mais quem é quem. Um cara estava no maior porre dentro do boteco lá no Rio de Janeiro e na rua estava passando uma procissão. O bêbado sai na porta do boteco e grita, olha a mangueira aí, gente. O pessoal caiu na porrada em cima do bêbado, diz respeita a santa, rapaz, tenha vergonha na sua cara. E a procissão continuou. Chegou na curva da rua, a santa se esborrachou numa mangueira, brá, caiu no chão e quebrou-se. O bêbado botou a cabeça lá de fora e eu disse, eu não disse! O sujeito estava num bar e próximo a ele tinha um bêbado que dormia numa mesa. De 20 em 20 minutos o dono do bar chegava lá, no cabo, dava uma chacoalhada nele e gritava, acorda! Aí da terceira pra quarta vez o cara não aguentou e chamou o dono do bar e disse, amigo, que sacanagem é essa, rapaz? Toda vez que você vai lá, acorda o cara e deixa ele continuar na mesa. O dono respondeu, rapaz, não é nada pessoal não, mas é porque, além dele ser chato, toda vez que eu acordo ele, ele ainda paga a conta. Numa reunião dos alcoólicos anônimos, o médico faz uma exibição com os efeitos do álcool. Ele coloca um copo cheio de pinga numa mesa e coloca um verme dentro. O verme começa a se contorcer e acaba morrendo. Aí ele pergunta, viram só? Que conclusão vocês tiram depois disso? Um bêbado lá traz e responde, que quem bebe não tem verme, doutor. Um bêbado se vira pra uma mulher e diz, nossa, mas a senhora é feia, viu? A senhora é a coisa mais horrível que eu já vi nessa vida. Ela responde, e você que é um bêbado reinojento? Aí ele diz, sim, mas amanhã eu tô bom. Um bêbado estava cambaleando pela rua e dá de cara com uma freira, tentando conscientizá-lo. Ela diz, o senhor sabia que o Brasil é o segundo país com mais consumo de álcool? Aí o bêbado pega e diz, isso é culpa dos crentes. Aí a mulher diz, mas como é que pode, senhor? Se os crentes eles nem bebem. E o bêbado diz, é justamente por isso. Se eles bebessem, o primeiro lugar era nosso. O cara foi no consultório do médico se reclamando de muitas dores. O médico, depois de examiná-lo, disse, olha, não consigo encontrar os motivos das suas dores, meu amigo. Deve ser por causa da bebida. E o cara respondeu, não tem importância não, doutor. Eu volto um dia que o senhor estiver bom. Um bêbado acaba de sair do bar, atravessando a rua. Um cava desatento, passa por ele, se desvia no carro e mete a mão na buzina. Bip, bip. O bêbado se vira para o cava e diz, eu também bibi. O bêbado vai passando em frente à igreja, ele resolve entrar. Quando ele entra, ele vê o pastor fazendo um apelo e diz, Meus irmãos, quem quer ir para o céu, levante a mão. Todo mundo levanta a mão, menos o bêbado que ficou lá atrás. Aí o pastor disse, Meu irmão, você não quer ir para o céu quando morrer? E o bêbado respondeu, Ah, quando morreu, cara, eu pensei que você estava fazendo uma caravana para a gente ir agora. O bêbado morreu, chegou no céu, o São Pedro estava revoltadíssimo, fechou as portas do céu, Ninguém mais entrava. Uma fila com mais de 100 pessoas estavam lá esperando para entrar. Quando de repente o empurra, o empurra, o cara pegou e empurrou o bêbado. Quando ele ia passando, o São Pedro pegou ele pela camisa e disse, Ei, volte. Onde é que você pensa que vai? Ele disse, não, São Pedro, é que está me empurrando ali atrás. Ele disse, ah, pois você sabe quantos são os mandamentos da lei de Deus? Ele pensou assim, encursou a cabeça e disse, Olha, São Pedro, eu não estou assim muito bem lembrado não, mas deve ser mais ou menos uns 200 por aí. Aí São Pedro disse, volta para a fila que tu não sabe de nada. Quando ele ia voltando, o cabo aqui empurrou, ele disse, E aí, amigo, não ficou não? Eles não estão fazendo umas perguntas difíceis ali dentro. Aí ele disse, e o que foi que ele perguntava? Não, o cabo ali me perguntou quantos são os mandamentos da lei de Deus. Aí eu disse, já sei que se eu for, eu fico. Aí o bêbado disse, e tu sabe quantos são? Ele disse, aí, só são 10. Aí ele disse, ah, pois vá com essa mixaria. Eu ofertei 200 de São Pedro, nem olhou para a minha cara? E você que está assistindo, você que está acompanhando através do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e comenta aí qual piada mais que você gostou, qual piada que você gosta, qual tipo de piada que você mais gosta, que nós vamos fazer outros shows. Valeu, um forte abraço!